I feel like I'm losing my mind Is everybody in the world blind Please Lord give me a sign A sign Como é que é pessoal? Aqui com vocês é a Casar E sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Metin 2 O que é que eu andei a fazer neste tempo todo que não mostrou-se vídeos? Epá, muito basicamente tive a upar bonecos Ou seja, este está a 35, aqui o Casar está a 35 E o que é que eu andei a fazer? Andei, vou-vos mostrar, vamos alterar a personagem Ando aqui a tentar upar mais chars Ou seja, tenho aqui um já a 23, este ainda está a 1 porque está a carregar com tretas Tenho este a 28 e este já está a 30 Tenho andado aqui a upar estes bonecos todos Vou metê-los todos a 30 Para quê? Para depois fazer as lascas Vou precisar de fazer lascas Já tenho andado a fazer com este e com o de 30 que está ali Já tenho andado a fazer lascas E o que é que eu tenho apanhado de lascas? Basicamente isto foi muito pouco Ando a fazer muito poucas lascas Porque ainda também estou a upar os outros E ando a fazer estas tretas Tenho estas porcarias só Basicamente é isto Isto nem sei o que é Ametista Eu não sei se isto existia antigamente se não Mas não me recordo Mas pronto Basicamente não apanhei até agora nenhuma também Não sei o que é que se passa Mais novidades Comprei E como vocês podem estar a ver Estão a brilhar E comprei Umas adagas Estão limpas Estão com DM de bosta Basicamente é isto Estavam baratas E eu comprei-as Comprei também uma lua Uma lua cheia O DM está uma merda Isto falta rodar As armas faltam rodar E também comprei isto Com um kimono formiga-leão Mais cheios Porque era o que estava mais em conta E visto que tinha os extras Portanto os extras todos E pá E eu para estar a comprar um limpo Para já não havia Mas para estar a comprar um limpo E ter que lhe meter os extras E não sei o que Eu já para isto Comprei o Zeban E comprei o Zeban Para então carregar Com o material lá para dentro E pá E tentar depois rodar mais tarde O que é que é que o Engenhocas fez Foi à lojita Meteu lá um guito Foi à lojita E cliquei Para comprar aqueles três Mais um De aplicar Destas coisas Diz-te aqui De reforços para itens E pá E cliquei duas vezes E comprei duas vezes Ou seja Fiquei sem guita Para comprar rodares E isto Foi apanhado do chão Portanto É o que é O que é que a gente vai fazer hoje Vai upar aqui Os brincos Pelo menos Pelo menos Vamos meter a ver Se consigo meter Se me chegam estes Estes reforços Para encher aqui os brincos E pá E vamos fazer A missão do Cavalo Armado Já fiz as missões todas As dez missõezinhas Que tinha para fazer E agora vamos para a décima primeira Que é a missão do Cavalo Armado Vamos ver se consigo Porque realmente As minhas adagas Que são dadas pelo jogo Acabou Acabaram E Tenho que chegar a 40 Para me darem mais E agora Preciso De De ir com estas Ou então Com a espada Já tentei Já tentei ver aqui o dano E a espada É que me está a dar mais dano Dá-me 300 e tal E estas só Dão 200 e tal Isto também tem Um valor de ataque De porcaria Comparado aqui Com a lua Mas enfim É o que é Vamos então Sem mais demoras Estar a upar Este bonequinho aqui O que é que eu vos queria Também dizer mais Já não sei Eu tenho andado aqui A fazer tanta Tanta coisita Tanta missõezita E não sei o que mais Pá basicamente é aquilo Estou a upar aqueles chars Por isso é que eu estou a perder Um bocado mais tempo Porque eu não estou a usar anéis Não estou a usar nada Para usar nada De anéis de XP Claro Não estou a usar nada Para upar os chars Pá estou a upá-los Na boa E Pá e vou upá-los até 30 Que é para depois começar A dropar então as lascas Para fazermos ali A nossa A nossa rodinha E Entretanto também Começar a vender Porque eu preciso de dinheiro Gastei Pá nestas brincadeiras Nestas adagas Na lua Nesta armadura Nos brincos Gastei o que Não chegou a 2K A K O dinheiro que me sobrou De 2 Ones Desculpa De 2 Ones Foi basicamente isto Portanto Pá é o que foi Se fiz mal Se fiz bem Pá não sei Não faço a mínima ideia Sei que esta arma Vai me servir Para depois Para os outros chars Porque os outros chars São mental E vai me servir Para eles E Pá e as adagas Queria-se aproveitar Para este Mas estão a dar Um danito muito fraquito Pá e para rodar Vocês já sabem Como é que isto funciona Primeiro que saia Acima de 30 É um castigo Digo eu Pode ser que aqui Seja diferente Mas logo se vê Bom Sem mais demoras Vamos então Upar esta precaria Para irmos fazendo o armado E a ver o que é que isto O que é que isto nos dá hoje Vamos meter aqui um Boa Um Dois Não Não Três Não E não E é o último People Vou precisar Que esta merda entrasse E não Claro Temos só três Portanto não posso meter este É o que vai ser E vai ter que ficar Mesmo assim Que eu depois Hei de Hei de meter mais Pronto Basicamente é isso Este não o posso usar Infelizmente É isso Isto falha muito Já sabe como é que é Entretanto Depois eu nisto E nas armas Vou usar aqueles Que nos dão A nível 40 Nesta caixinha Salvo erro Saem uns verdes Uns feitiços verdes E uns E uns E uns extras verdes Vá E uns reforços verdes E vou usar Na armadura E nas armas Vou usar esses Por isso é que eu Não usei Estava para comprar Também rodares Mas não comprei Por burrice minha E E também não Não valia a pena Porque eu aqui Vou usar Dos verdes Entretanto O nosso set é isto Temos os brincos Estão uma bostique Claro Temos isto Que falta-nos aqui Imune Isto está assim Isto é aquela arma Mas eu se calhar Vou usar a lua Isto está assim As botitas estão assim Mais Pulseirita E temos o colar Que tem 1500 VD Já não é mau Mas Basicamente é isso O que é que eu queria Vamos meter esta porcaria Porque esta é que nos está a dar mais dano Está-nos a dar mais dano Entretanto Já estamos aqui Com o emboscar A M4 E a daga rotativa A M3 Tenho lido uns livrinhos Deixe-me a ver se dá Não dá ainda E não dá ainda Claro Tenho lido uns livrinhos Uns têm entrado Outros têm Arrebentado Enfim É o que é Já sabem o que é Isto é meta Entretanto É o que acontece Bom Vamos tratar de fazer A missãozinha Então Do cavalo Quero fazer A missãozita Do cavalo Hoje E fica já feita A missão do armado Se eu conseguir Vamos lá ver Se eu conseguir Não é Porque isto Da maneira como Eu estou a ver Estas tretas Não sei se vou Se vou conseguir Isto tinha que matar Mesmo o que? Já não me recordo Eu não me recordo O que é que eu tinha que matar E nem sei quantos Está difícil Isto está complicado Ok Está aí o nosso Orso E vamos então Acionar a missãozinha Não cheguei a fazer Na altura Porque era para fazer Para vídeo E estamos aqui Para fazer Quero melhorar O meu cavalo É isso? Deve ser Livro de cavalo armado Estrela O pardais Ao ninho Desire o deserto E mata Alguns arqueiros Escorpião Escorpião Pois Mas eu no grupo Não tenho E mata Alguns arqueiros Escorpião Isto não era Dois Duas cenas Eu acho que era arqueiros E era outra merda Qualquer Não era? Não sei Vamos aceitar E vamos então Para o deserto Se não mudou Se não mudou Se não mudou Está a sair arqueiros Escorpião 30 minutos Ok Vamos então Para o deserto Para matar arqueiros Escorpião Vamos ver Como é que a gente Se vai sair daqui E eu vou acelerar Se calhar um bocadito O vídeo E assim que a gente Tiver Tiver Desbaixados A gente volta Tiver 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. E aí 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 eu ainda não percebi acabou o tempo será que eu continuo? mas isto vai me chumbar de certeza mas eu vou continuar vou fazer aqui um cortezito se calhar continuar e tentar fazer aqui os arqueiros todos no entanto é claro que não deve passar não fiz dentro do tempo mas onde é que andam os arqueiros todos? não percebo não entendi isto era só destes não era das serpentes também eu já não me lembro não entendo vou fazer aqui um cortezito vou tentar matar estes 26 que faltam e depois tentar ir lá mas ele vai me dizer que chumbei depois faço noutra altura também não há problema agora que eu acho estranho não há nada não há arqueiros nenhum não há nada fónex é impressionante bom a gente já volta pessoal bem maltinha pelos vistos não deu mesmo apareceu-me ali a mensagem não deu mesmo vou onde é que é? é ali para o meio onde é que eu estou? aqui pá vou vou lá ao rapaz do estábulo e opa eu vou ativar outra vez a missão mas se calhar noutro noutro spot noutro noutro CH porque isto este CH esquecem esquece lá isso porque isto não tem arqueiros não percebo não entendo mesmo enfim é o que é pessoal bom a gente já volta quando estivermos lá eu vou ativar a missão vou fazendo vou tentando fazer as coisas quando estivermos quase no fim eu depois eu depois volto e bem maltinha estamos aqui outra vez vamos fazer então vou tentar fazer a missão do cavalo do armado parece que esta porcaria consome as medalhas é pá não sei como é que vai ser porque eu só tenho mais uma pá aparentemente não há não está a haver arqueiros não estão a sair arqueiros não sei o que é que se passa antigamente eram esses arqueiros escorpiões e eram os arqueiros serpentes salvo erro pá eu não tenho a certeza mas acho que eram os arqueiros serpentes mas agora pelos vistos é só arqueiros escorpião pelo menos é o que me diz ali não é pá vou tentar fazer outra vez o armado a ver se dá se consigo fazê-lo não é que está complicado porque não o usar e são 100 vamos lá ver como é que isto vai correr bom vamos aceitar aqui ok aceitar certo e vamos então lá para o nosso mudei de CH e pá vamos a ver se temos mais sorte neste CH porque o outro estava demais estava nossa senhora vamos meter aqui um potesito de corridasita se não nunca mais lá chego isto ok missão para o cavalo tenho 30 minutos pá vamos a ver o que é que isto vai dar entretanto vou pá vou fazer aqui um cortesito e quando tivermos quase no fim depois depois meto aí o vídeo e bom people não consegui mais uma vez foi mesmo agora foi mesmo à justa agora foi mesmo à justa como não mataste não passaste o teste enfim isto afinal dá para matar as serpentes também contam só que agora já não tenho mais medalhas tenho que arranjar mais medalhas pá isto é de mim eu não sei pá eu estou a fazer estas merdas estou a correr esta porcaria toda não encontro escorpiões arqueiros o que me foi valendo mesmo assim ainda foi aqui as serpentes pá tenho que tentar noutra altura não consegui não está muito complicado fazer esta porcaria eu sei que posso chamar alguém para fazer pá mas não tenho também ninguém aqui para que eu conheça que me possa vir ajudar portanto vou optar mesmo por fazer sozinha pá vou arranjar medalhas vou arranjar medalhas e vou tentar fazer vou tentar fazer esta porcaria nem que seja em off pá santa paciência esteve-vos mais ou menos a mostrar aquilo que é para fazer afinal isto os arqueiros estes arqueiros também dá para matar não é só os arqueiros escorpiões os serpentes também dá para matar só que ali não me dizia no início pá ou eu vi mal não sei pelo menos não vi isso e pá e basicamente é isso quanto pá eu depois lá está eu depois o armado eu vou fazer em off faço em off e faço e faço esta porcaria de uma vez por todas porque pá está-me a custar bastante não estou a encontrar estes gajos não pá antigamente eu sei que fazia esta merda sozinho não precisava de ninguém da ajuda de ninguém não entendo isto ou mudou pá não faço ideia bom é o que é não consegui por duas vezes que falhei não consegui fazer mas entretanto vou tentar fazer isso de resto o que eu vos queria mostrar hoje era basicamente isto pá tivemos aqui a meter uns extras não deu para mais enfim é o que é as novas senassas a escapada a lua cheia a armadura que eu comprei isto também que comprei tem que lhe meter os extras mas isso as armas e a armadura vai ser com aqueles repórcios e feitiços verdes para rodar e pá entretanto aqui os brinques tem que ver se se ajeito se mete mais o restante dos extras que faltam e se rodo para ver como é que fica o que é que eu queria fazer ah entretanto já sabem como é que é vou fazer vou meter todos a 30 os outros os outros chares para começar então a fazer as lascas para para orientar aqui bem o esquema também para começar a ganhar um bocado de dinheiro pá e basicamente é isso no episódio de hoje foi tentar fazer o cavalo armado não consegui pela segunda vez não consegui pá eu em off claro que vou fazer nem tente várias vezes mas pronto enfim mas aí de o fazer fica feitinho e pá e para o próximo episódio se calhar espero já ter os outros chares todos a 30 e pá e começar a avançar mais com este e com a chama para para então avançarmos no terreno para irmos para a gruta das aranhas para o V2 e etc mas para isso precisa estar equipado outra coisa que eu não sei e agradecia a de vocês se souberem que devem saber com certeza o que é que eu devo meter para a gruta das aranhas para o V2 e etc que extras é que eu devo ter é que eu não sei o que elas são contra aqui não sei os extras que eu de meter para ficar mais forte lá dentro digam-me aí nos comentários para se fizerem o favor digam-me aí nos comentários o que é que é que eu de colocar e depois logo logo vejo quanto aos as extras que eu tenho as armaduras e etc pá por enquanto está assim está a 6 e vai ficar isto não vou aumentar mais nada para depois quando chegarmos a 75 a única coisa que provavelmente vou aproveitar daqui vai ser os brincos pá porque de resto não estou a ver depois para para a gruta e não sei o que mais provavelmente será isto e os chapatos de madeira e pá e acho que já vou ter a outra armadura de 70 ou 75 salvo erro o kimono vento preto acho que é assim que se chama e outro escudito outra pulseira bebebeu as coisinhas mais orientadas pá de resto quanto a este episódio é isto infelizmente não consegui fazer o cavalo armado pá está-me a gostar não sei porquê está-me a gostar nunca me gostou sou-vos sincero tanto aqui no oficial como nos privados pá era simples fazer esta merda e sozinho fazia isto está-me a gostar agora um bocadito pá não sei dá-me a sensação de que ou alguém também está a fazer e estão a talos pá desapareceram os escorpiões simplesmente desapareceram daqui do mapa não sei o que é que está a passar ou então é burrice minha e eu não estou a dar conta do recado pode ser isso também bom quanto a este vídeo vamos ficando por aqui espero que tenham curtido espero que tenham gostado infelizmente não consegui fazer oito armado é o que é pessoal eu depois em off faço não se esqueçam passar aí pelo canal subscrever comentem aí o que é que eu devo usar depois para o V2 em que extras é que devo meter para o V2 que mais forte contra não sei das quantas e o caraças e pá e basicamente é isso espero que tenham curtido não se esqueçam subscrevam deixem o like e até a próxima I feel like I'm losing my mind Is everybody in the world blind Please Lord give me a sign A sign